da juventude, tô com muito orgulho substituindo o Prof. Bakata e eu tô com uma turma de cinco meninos de seis e sete anos, é isso aí? Seis e sete anos? Então tá bom. Me diga uma coisa, quem foi professor na aula hoje e me ajudou, levanta a mão. Quem foi aluno na aula hoje, levanta a mão. Quem foi prof? Ajudou o aluno? Sim ou não? Sim. Que tipo de dicas vocês deram para os alunos de vocês quando vocês eram profs? Pra bater e não fazer a bailarina. A bailarina, mais alguma dica vocês deram? Tem que ir mais uma coisa, né? Tem que tentar o movimento. Muito bem, isso é dica de prof. Ok. Outra coisa aqui, assim ó. Quando vocês trocaram bolas, bastante bolas, né? Que era a dupla que trocava bastante bolas. Um cooperou com o outro? Sim. Qual foi o recorde que vocês bateram bastante bolas? 21. 21? Muito legal. E vocês fizeram trabalho em equipe na hora de recolher as bolas? Sim, tiramos 41 segundos. Quantos segundos? 41. 41. E vocês acham que se vocês trabalharem em equipe, vocês conseguem baixar esse tempo? Muito legal. E o que vocês acham das pessoas que estão nos ouvindo que não jogam tênis? Vocês acham que elas tinham que vir jogar tênis? Por quê? É? Ajuda a fazer amigos? Então tá bom. Agora vocês vão ter 48 minutos pra pegar bola. Olhem pras bolas. Perdão, segundos. Olhem pras bolas. Larguem a saquete. Olhem pra onde estão as bolas ao redor da quadra. Montem uma estratégia. Pensem entre vocês, montem uma estratégia. Ó, tô pensando. Tô gostando. Rafa, vê com eles como é que vão pegar. Vou largar o cronômetro. Perfeito. Montaram a estratégia. Um, dois e larguei.